Diga! Fala, galera! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ e esse vídeo é para dar uma resposta para aquela galera que vira e fala assim Ah, para jogar tabuleiro solo, eu prefiro jogar videogame, né? Ok, cada um com o seu gosto e tudo mais Só que assim, jogar board game solo é muito diferente de jogar videogame Tanto que quando eu comecei no hobby de jogo de tabuleiro eu jogava bastante solo já, né? E acabei vendendo meu videogame por falta de uso mesmo porque quando eu tinha um tempo livre eu preferia jogar um board game solo do que ir para o videogame E nesse vídeo eu decidi falar para vocês 5 motivos pelos quais eu prefiro jogar board game solo do que videogame Certo? Então ficou curioso? Depois da linheta você vai saber Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Vamos lá, galera! Então assim, o videogame é uma parada legal, não estou criticando nada Mas assim, no meu gosto pessoal eu prefiro jogar o board game solo como hobby no meu momento de lazer Certo? E muita gente às vezes não entende isso Ah, para jogar um jogo solo é jogar o videogame Por que você vai jogar o board game? Só que são experiências muito diferentes E aí estão aqui os 5 motivos pelos quais eu prefiro o board game solo O primeiro motivo é longe da tela Por que? Porque eu já trabalho o dia inteiro na frente do computador Todo mundo acha que hoje em dia gosta de assistir um filminho, assistir uma série Está você ali na frente da tela de novo Acorda, pega o celular e já olha Então você está o dia inteiro na frente de uma tela O board game, por ter essa característica analógica É uma oportunidade de você ter um lazer Que você vai sair da frente de uma tela e interagir ali com o mundo real Certo? Então o meu primeiro motivo é sair da frente das telas Certo? Segundo motivo Ser um jogo com um ritmo mais lento O que para mim é importante Para eu poder relaxar Para eu poder descansar a cabeça Então assim, vou dar um exemplo Tem um jogo que eu tenho ele solo aqui É o Onirim Eu também tenho ele instalado no meu celular Quando eu pego para jogar ele aqui na mesa Uma partida demora ali cerca de Assim, uns 15 minutos mais ou menos De 20 a 15 minutos E no celular eu jogo em 2, 3 minutos uma partida Porque ali Manda para cá, manda para lá E vai fazendo tudo automático Aí você pega a carta e embaralha Embaralha em poucos segundos Então assim, é aquela correria ali E justamente o que eu quero fugir Às vezes é dessa correria do dia a dia Eu lembro, por exemplo Um outro exemplo é o jogo de paciência Tem gente que pega paciência no celular E joga partidas de menos de 2 minutos Se você for botar uma paciência na mesa Ou seja, perder o nome paciência Já não faz mais sentido Porque você joga ali Na maior impaciência de acabar logo De jogar rápido Então Você vai, embaralha as cartas E coloca e tal Então assim, é um ritmo mais lento É um ritmo mais relaxante Para fugir um pouco Dessa correria aí do dia a dia Meu motivo número 2 Motivo número 3 É uma experiência sensorial mais rica Tem a experiência tátil De você tocar os componentes Rolar um dado Mexer nas miniaturas Enxergar tudo em 3 dimensões Em cima da mesa Até mesmo tem gente que fala Que gosta do cheiro do jogo Do manual Eu não sou assim Mas É uma coisa que, por exemplo No videogame Você não vai ter Ah, mas no videogame Vivo controle Você tem um tato É completamente diferente De você pegar as peças E colocar E tudo mais É uma coisa que Eu pessoalmente gosto De ter tudo assim Em cima da mesa Organizar Principalmente eu gosto ali Do Ameritrash Joguinho de miniatura E tal Você poder ver ali De vários ângulos E tal Então Essa experiência sensorial De ter tudo ali Em 3 dimensões Assim na sua frente Poder tocar Poder pegar Para mim Faz toda a diferença E tem muito a ver Com a questão também De ficar longe ali Daquela Barreira ali Que é a tela Que você está O dia inteiro Na sua frente Tá 4 Variedade de mecânicas Bom Vocês sabem aí Que eu sou game designer Estou até com a camisa Aqui do Crop Rotation Né É Eu gosto De jogo diferentoso Eu gosto De jogo Que inova Nas mecânicas Que traz Uma coisa diferente Tá Então mais uma vez Assim Não estou querendo dizer Ah, mas o videogame É pobre É não sei o que E tal Não estou querendo dizer Nada disso Mas eu acho Que os jogos De tabuleiro Hoje em dia Os modernos A gente tem muito jogo Que inovou ali Nas mecânicas Que trazem Coisas diferentes Né Essa própria Esse próprio foco Na dinâmica Ali Né É Às vezes você tem Um adversário Né No jogo solo Ali Né Você às vezes tem Um automa E tudo mais Né É Dá ali Né Uma variedade Pelo menos no meu ver Ali de mecânicas De mecanismos De jogo Diferentes Né Por exemplo É Pegando jogo De videogame Tem vários ali Que é aquele jogo De primeira pessoa Né Pode ter várias coisas Diferentes Uma história Diferente Armas Tudo diferente Mas São mecânicas Ali Muitas vezes Parecidas Certo Enquanto jogo De tabuleiro Eu acho que já tem Uma variação Melhor E eu Gosto disso Gosto de Botar a minha mente Cada vez Para trabalhar Em cima De problemas E Com parâmetros Com questões Ali diferentes E O quinto motivo É o entendimento Das mecânicas Porque assim Quando você está Jogando um jogo Digital Muitas vezes Por exemplo Chega ali O inimigo Você está atirando Ele morreu Morreu por quê? Porque acabou a vida dele Mas quanto de vida Que ele tinha? Ah, mas ele tinha ali Uma armadura Que quando você atirava É É Você dava menos dano Nada disso Para você Né Apesar do mecanismo Estar por trás Ali Fica explícito Né É É Por que das coisas Como que elas Acontecem Qual que é a chance De acertar Qual que é a chance De errar Né E O jogo de tabuleiro É Como é você Que gerencia Tudo Fica muito mais Claro As coisas Que estão acontecendo Né Ah, eu vou Fazer um ataque Vou rolar um dado Vou Usar cartas Dependendo ali Do jogo Né Você sabe Qual que é a sua chance Você sabe O seu risco Né Sabe se Se a chance É alta Baixa Se sabe Por que que aquele monstro É mais difícil De matar que o outro Que que ele tem Né Então assim Eu pessoalmente Também gosto De saber Todos os mecanismos Que estão por trás Principalmente Quando você está Jogando solo Muitas vezes Também você Está controlando Ali o automa Né O bot ali Que está jogando Contra você Então você também Vai entendendo O O O O mecanismo Ali Como que aquilo ali Funciona Né E você pode Raciocinar Em cima Daquilo Né Diferente Às vezes Num jogo Digital Que você não sabe Direito E vai fazendo Ali na tentativa E erro Certo galera Então assim Obviamente São mídias diferentes São experiências Diferentes E jogar um tabuleiro solo É uma experiência Muito diferente De jogar videogame Então Ah eu prefiro videogame Não gosto de board game Solo Ok Mas não julgue Quem gosta Do board game Solo Porque Tem os seus motivos Eu já dei Cinco para vocês Hoje E vocês Gostam Não gostam Qual o motivo Qual desses motivos Para você é mais forte Deixa aí nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês Também Um abração E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto